Tô vendo outro vagabundo, ó. Ai, tá ali dentro, ó. Vou matá-lo agora. Cala a boca aí, ô, senhor. Deixa eu te dar uma boa. Ai, eu corri porque eu sou a Xera, hein, louca, bicha. Ninguém me mata. Ai, me mata! Deixa eu botar no verde. Para de fazer barulho aí, ô, satanás. Que chá grossa, né? Ai, meu Deus do céu, já sujei toda a minha calcinha de sangue aqui, ó. Eita. Vou falar pra você, acho que me deram um tiro aqui se pá até sujei um pouco de cocô. Cagar em casa. Não tem prazer maior. Um, três, dois, eu não levantei. Ah, um, dois, sete. Enquanto, que mais? Ah, que que é isso? Para! Ai, meu Deus, para! Ok, me ajuda! Ai, meu Deus, para! Ai, meu Deus, para! Para! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Oh! I love this! Isso aqui é tipo um avião ou um helicóptero? Isso aqui é um avicóptero. Isso aqui é um helicóptero. Com turbinado, que eu fiz com dois ventiladores de escola. Sabe aqueles ventiladores que tem na sala de aula? Vente Silva. Dois vente Silva, uma garrafa pet, dois litros de Coca-Cola, daquelas falsinhas aí, pra colocar a gasolina. Certo. Ah, então usa isso aqui, usa... Ai, meu Deus, isso aqui é combustão? Combustão eu pedo na sua mão. Seu Menezes, seu Menezes, deixa eu te falar. Só na minha quejeirinha do mal. Olha, eu cheguei aqui na cidade, entendeu? Cheguei aqui na tranquilidade, já tomei tiro, já me estruparam, entendeu? Tentaram me colocar pra fazer pornografia, eu falei não. Sabe? Você falou não? É porque eu sou... Dá mó dinheiro isso aí, mano. É que deixa eu te falar, eu sou recatada. Eu tava com uma calça branca, que fica bonita até no varal. Daí todo mundo achava, sabe, queria chegar pra mim e pedir programa. Calça branca reaça os lábios, né? Então, para! Eu peguei um avião no outro dia que a comissária falou, café ou água? Eu falei, café. Ela falou, errou, é água. Senhor, café ou chá? Café. Errou, é chá. Mas eu tenho que confessar pra você, teve uma vez que eu coloquei uma colherzinha de café no meu cu e limpei o café. Gente, você é muito louco, você tá no meio das... Ai, meu... Totalmente seguro, tá tudo bem, eu te segurei. Ai! Meu Deus, por que... Acabei de salvar você do marimbono. Ai! Tá falhando. Ai, meu... Ai! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ajuda. Ajuda, meu Deus. Ai, não, não vai, não. Ai, meu Deus, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar, eu não sei nadar, eu não sei nadar. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Agora você vai segurando. Haha, segura no controle pra não cair. Você acha que tá frio aqui? Só pra eu saber. Por que frio? Não, é que eu não sento com a mão aqui atrás e tá... Sabe? Não tá achando? Não tá vendo? Gente, o sol tá... O sol tá brilhando, ó. O que que tá acontecendo? Gente, parece que eu tô com a mão no piruzinho de um unicórnio. Ai, meu Deus. Você tá, minha. Segura, minha. Tá, tô preso aqui, ó. Na verdade... Ai, meu Deus, eu tô com medo de arrancar seu piruzinho. Freia devagar. Aperta com muita força, que essa... Alguma bola aí é postística, tá ligado? De silicone. Ai, meu Deus, você não tem... Ah, você não tem uma testícula. Que loucura. Mas parece de verdade, não parece? Você tá me deixando aqui preso, segurando o seu piruzinho. As pessoas podem achar que isso é meio estranho. Você tá, tipo, com uma, sabe? Com uma máscara de unicórnio, toda ensanguentada. Gente, eu acho que eu devo ter usado muita droga, entendeu? Devo ter falado de comer. Acho que eu comi um cogumelo. Porque eu tô vendo umas coisas muito loucas aqui. Eu já caí, já morri. Tô vivo ainda. Eu acho que eu preciso ir pra algum lugar tomar um banho, sabe? Tô toda suja aqui, ó. Toda suja de sangue, sabe? Parece até que, sabe? Deixa eu te contar, raposinha. Eu tinha um ex-namorado meu, que ele falava assim, ó. Ele falava, ó, um guerreiro de verdade não tem medo de sujar sua espada de sangue, sabe? E às vezes, quando a gente pegava e a gente brincava, sabe? Ele vinha brincar comigo. Ele ficava com a cara assim, sabia? Entendi. E ele chamava de palhacinho. Uma loucura. Tem algum lugar que eu posso tomar banho, amor? Fala pra mim. Aí tá, tem uma fonte ali, ó. Tá. Deixa eu te contar. Teve uma vez, eu fui num motel, eu acho. Acho que é motel, sabe? Aquele lugar que você vai pra brincar. Deixa eu te contar. Foi assim, ó. Saí correndo e falei, lava perseguida. Ui! E lava. Lava perseguida. Aí eu pulava aqui, assim, num jato, sabe? Que limpava os grandes lábios. Uma loucura. E o que aconteceu? Acabei de sair com o marginal aqui. Entendeu? Saí com o marginal que ficou me voando pela cidade. Entendeu? Fez eu pegar na trozobinha dele. Foi horrível. Gente, eu queria agradecer vocês. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa cidade. Não, tá maravilhoso, né? Ali a gente meio que... É, a gente acabou fracassando ali, né? Aconteceu isso. A gente tá aquela fracassada. Mas, assim, se eu tivesse que falar o porquê que a gente fracassou, foi porque ninguém conseguia parar de olhar pra sua beleza. É o que eu acho. É o meu que eu acho. Você não concorda, Adalberto? Fala pra mim. Oi? Que gada. Não, fala pra mim. Fala pra mim, na verdade. Você não acha que a beleza dela fez com que as balas, entendeu? Ficassem, sabe? É por isso que eu tô namorando essa beleza aqui. Ah? Você tá namorando? Tô indo embora. Chega. Eu sabia. Toda vez, toda vez é a mesma coisa. Sempre, sempre. Acho uma mina gata, o que acontece? Chega um boy. Eu faço pompoarismo, sabe? Pra manter... Ah, tem que fazer. Claro. Nossa, pompoarismo. Ah! Ah! Uh! Mas, olha, deixa eu te falar. Tem uma japonesa que falou que consegue até quebrar o peru, sabia? Caraca! Que? É verdade. Existe uma lenda, entendeu? De uma moça japonesa que ela falou que ela consegue quebrar um piruzinho. Tô falando. Nossa, que susto. É porque aí meu namorado, o apelê dele é peru, né? Ah, entendi. Você achou que o peru... Ah, não sei se o peru pode fazer isso, né, amiga? Nossa senhora, que susto que eu fiquei. Você achou que era ele? Achei que a vida dele tava em risco. Não, não. Ai, meu Deus. Eu quero aprender a dançar, sabe? Você me ensina. Você quer aprender a dançar? Vou te ensinar as dancinhas. Mas calma aí, querida. Vem aqui, vem cá. Vamos pegar um drink antes. Você pegou aquelas coisas? Não que eu tenha sugerido... Eu tá desde aqui. Olha, não que eu tenha sugerido... Eu te passei tudo aí. Não, deixa eu te falar. Não que eu tenha sugerido nada. Mas você chegou a pegar aquelas coisas que estavam na minha mochila? Peguei. E dá um barra, usa espaço, maconha. Gente, olha isso. Vou ficar louca aqui, ó. Mas aqui é Califórnia, legalizado. Gente, olha a fumaça. Olha que loucura! Olha que loucura! Querida, bateu muito. Só que eu tô com larica. Vamos subir ali no palco. Eu preciso arranjar uma coisa pra comer. Vou colocar, ó. Tem as cabinezinhas aqui. Ai, gente, que piração. Aqui é onde a gente... Ai, olha. É secretinho aí. Vem cá pra você ver. Gente do céu, olha. Olha que perigo. Recola aqui pra você ver que perigo. Olha aqui. Ai, meu Deus, que loucura. Que piração que é isso, ó. Isso aí, as cabinezinhas privadas. Ah, eu tô com larica, velho. Gente, olha. Pega aqui. Pega nessa cortina. Olha a textura disso. Que coisa louca. É feda, é feda. Gente, isso aqui é mais de mil fios, entendeu? Aqui, ó. Ah, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Olha que eu vou falar pra você que eu tô um pouco louca. Não vou mentir pra você. Tá um pouco louca? Eu tô um pouco louca, entendeu? Bateu um pouco aí. Olha, bateu uma brisa forte, entendeu? Fica um pouquinho fácil. Gente do céu, eu tô loucaça aqui. É pra cá. Ai, vem cá. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, calma aí que eu tô um pouco perdida. Achei. O que é isso, ó? Vem cá, vem cá. Meu Deus, eu tô muito louca. Certo, como que eu faço pra dançar aqui e ficar maravilhosa? E espaço dancar 4. Ai, desculpa. Pera. Desculpa, querida. Sabe, porque é a droga, né? É quem pô. Olha eu, tô na poderosa dançar, tô aqui. Ai, meu Deus. Pô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, olha a minha reboladinha. Tem várias. O que é isso? Gente do céu, deixa eu te falar. Ah, você tá maravilhosa dançando. Tô me sentindo empoderada. Tem parte do 2 até o 220 a dança. Ah, você tá falando pra mim que tem todos esses tipos de dança? Aham, 220 tipos de dança. Eu vou passar um tempo fora, sabe? Mas quando eu voltar, a gente podia, sabe, marcar um jantar, entendeu? Quem sabe comer uma tainha, vinho. Demorei, demorei, sabe? Essas coisas. Você pode me mostrar. Uma coxinha. Sabe? Uma coxinha. A gente pode, você pode me chamar pra jogar um gamão online, sabe? Já jogou gamão? Pode ser. Já jogou gamão? Joguei, joguei. Por um acaso, já jogou curling. Curling, sabe? Curling. É uma coisa canadense, sabe? Que você fica esfregando o chão, assim, sabe? Tem que quebrar o gelo. Igual eu tô fazendo com a gente agora. Hum, quebrou o gelo, entendi. Não, então. Vou falar pra você. Quando eu voltar, a gente vai pegar, a gente vai marcar de sair, sabe? Jogar uma bocha, um gamãozinho online. Então, ó. Eu só queria agradecer você mesmo por essa oportunidade maravilhosa que tem sido estar aqui do seu lado, tá? Ah, que isso, lindona. Pra te contar sempre comigo. Então, tá. Vou te dar um beijo aqui, ó. Ai, meu Deus. Fiquei tímida. Vou sair correndo. Tchau, querida. Foi um prazer, viu, meu bem? Ela me deu um beijo. Ela me deu um beijo. Ela me deu um beijo. Tchau, 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 tchau.